E essa é Casa Viva, quem assiste Shop Tour conhece, você sabe que aqui os móveis são diretos da fábrica pra você e agora a gente já começa direto com promoção que eu sei que é isso que você quer. Cunha, abre o sofá cama pro pessoal, esse é um sofá cama de casal com braço em tecido de 320 por 249 reais, gente. E tem outro, se você não gostou desse, tem esse outro aqui que já está aberto, o Cunha já abriu pra vocês verem em outro sofá cama de casal em tecido, esse com braço de 450 por 289 reais. E tem outro, esse é sem braço, né? De 280 por 199 reais, gente, todo em tecido, ok? E tem mais promoção aqui, vamos passar agora pra esse conjunto estofado de canto aqui em tecido de 490 por 349 reais e tem opção em tecido também. E aqui se facilita pagamento, então corra, agora a gente vai mostrar esse conjunto estofado de dois e três lugares, esse é o espumola, espuma com mola em tecido também, de 480 por 269 reais. E agora, dê uma viradinha de 90 graus, tá? E mostra pro pessoal esse beliche em pinos, exportação, que transforma-se em duas camas de solteiro. E tem uma outra cama opcional, de 98 por 49 reais. E você que gosta de um timão, olha só o colchão dos times aqui. Tem Palmeiras, Corinthians, São Paulo, então corra pra cá, porque você não vai se arrepender, porque existe facilidade de pagamento. E agora esse é um lançamento, é o Picnic Table, gente, olha só que legal. Esse Picnic Table é o ideal pra praia, campo, pra sua casa, pro seu lar, pra piscina. Saindo 109 reais já, eles importaram várias peças. E na compra desse Picnic Table, você leva pra sua casa aquele guarda-sol que o Cunha tirou da mesa pra você. Olha só, se transforma numa mala super fácil e prático pra você colocar no seu carro, tá? E tem mais, porque aqui você encontra muita variedade. Aqui na Casa Viva, a casa dos dormitórios sonorizados, você encontra camas redondas, retangulares, tudo, a maioria é tudo com 50% de desconto e em três vezes tem acréscimo. E agora esse colchão aqui, mostra pro pessoal, é um colchão d'água, ele é soma, americano. Com cilindros individualizados. Isso, com cilindros individualizados aqui na Casa Viva. Então corra pra cá, porque você tem que sentir esse colchão, que é uma delícia o colchão d'água, né? Então, como eu disse, camas redondas, quadradas, retangulares, variedade você encontra aqui na Casa Viva. Quantos metros quadrados? 1.200 metros quadrados, com estacionamento na porta. É isso aí, gente. Essa promoção vai até domingo, dia 17 do 12. Eles estão aqui de segunda a sábado, qual horário? Das 9 às 20. E domingo? Das 10 às 20 horas. Então, passa o endereço pro pessoal. Largo do Arocho, 260, telefone 221-4055. É isso aí, então venha pra Casa Viva, que com certeza você vai levar um móvel pra sua casa. É Casa Viva. Obrigado.